Ok, então nós estamos iniciando a nossa décima reunião, né? Isso, registrem a presença, não se esqueçam, né? Eu recebo depois esse relatório da Google, né? Com essa presença que vocês estão pondo aí, tá? Enquanto vocês estão escrevendo presente, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Tá todo mundo vendo minha tela, pessoal? Eu tive um ok aqui, espero que todos estejam vendo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a análise integral da conservação da quantidade de movimento. Lembrando que essa equação é proveniente da segunda lei de Newton, do movimento. Ela é uma interpretação para volumes de controle da segunda lei de Newton. Talvez na hora de resolver algum exercício, a gente consiga perceber essa relação bem clara entre a segunda lei de Newton e a equação da conservação da quantidade de movimento, né? Ela é uma lei extremamente importante para a engenharia e de vasta aplicação, né? Por exemplo, você pode utilizar esse ferramental, né? Para, por exemplo, dimensionar estruturas hidráulicas, como comportas, anteparos, sistemas para desvio de escoamento, dimensionamento de bombas e turbinas, né? Por exemplo, para você conseguir modelar o movimento, né? De estruturas complexas ou até muito simples, como, por exemplo, o movimento de uma caravela, né? Aquele animal marinho, né? Que se movimenta na água, contraindo e expandindo o seu corpo, né? Por exemplo, então, você pode, por exemplo, explicar como que a turbina de um jato funciona, como é que um foguete, né? Qual é a mecânica básica de um foguete, né? Você pode, por exemplo, analisar como que se faz a transferência de potência, né? De uma pá de uma turbina para o eixo desta, né? Então, realmente, a equação da conservação da quantidade de movimento, ela é extremamente útil para o engenheiro, né? Para vários engenheiros, mas principalmente para o engenheiro mecânico. Isso aí, eu acho que é... Isso não se discute, né? Esse princípio, né? Da modelagem do impulso linear da quantidade de movimento, né? Ela vem diretamente do conceito da segunda lei de Newton. A diferença que ocorre em relação ao conceito clássico é que Newton, assim como todas as leis clássicas, né? Newton desenvolveu essa lei a partir da observação de um... Sobre um sistema, né? De massa fixa e identificável. O exemplo clássico é da mesa de bilhar, né? Você tem ali a bola branca, a bola... Bolas vermelhas, por exemplo. E a bola branca, quando ela atinge a bola vermelha, após ter sido impulsionada pelo movimento do taco do jogador, né? Quando ela toca a bola vermelha, há uma transferência de quantidade de movimento. É assim que o Isaac Newton enxergava, né? Pelo menos de acordo com a nossa interpretação. Então, a bola branca, ela pode, inclusive, cessar, ter o seu movimento cessado, entendeu? E a bola vermelha pode passar a ter movimento, né? Aquele movimento que havia originalmente na bola branca no instante do toque, entendeu? Pode acontecer uma transferência, pelo menos teoricamente, perfeita de quantidade de movimento, né? Ou seja, uma massa em movimento transfere sua quantidade de movimento para outra massa que passa a ter essa quantidade de movimento original, né? Isso é o que a gente estudou nos cursos de física. Eu tenho certeza que vocês dominam esse conceito, né? A questão do uso do volume de controle expande essa análise para uma situação onde eu posso ter transferência de quantidade de movimento, entendeu? Entre arredores e um volume de controle, e agora permeável a quantidade de movimento. Isso é uma coisa diferente. Entendeu? Isso é uma coisa diferente. Note que, no caso, vou dar um exemplo clássico, que é o foguete, né? Note que um foguete, né? No foguete acontece exatamente isso. O foguete tem na sua câmara de combustão, ou melhor, a montante dela, combustível sólido ou líquido, normalmente, né? E através de um processo de conversão de energia, a energia química desse combustível, né? Sólido ou líquido é convertido através de um processo de combustão, entre outras coisas, em energia térmica, entendeu? Que promove a expansão, né? A mudança de fase e a expansão dessas propriedades, que não é mais combustível, passam a ser gases da combustão, são substâncias resultantes de uma reação química, né? Mas ocorre uma expansão desses gases, né? Muito significativa, né? E a gente pode entender isso como conversão de energia química e energia térmica. Pode ser entendido dessa forma. Essa energia térmica, que promove a expansão desses gases da combustão, né? Aí acaba acontecendo uma outra conversão. Você acaba tendo uma alta energia cinética, né? Nesse escoamento. Esses gases, ao passarem pelo bocal exaustor do foguete, eles promovem, digamos, eles aceleram, né? E como reação, olha a outra lei de Newton aí, como reação, a estrutura tende a reagir, né? Acelerando no sentido contrário, entendeu? Proporcionalmente à sua massa, obviamente. Mas isso é a explicação da mecânica, né? Da câmera de combustão de um foguete. Mas note que, do ponto de vista da conservação da quantidade de movimento, a coisa é muito mais simplificada. Você passa um volume de controle em torno do foguete ou em torno da câmera de combustão, né? E aí o que a gente percebe? A gente percebe que há uma transferência de quantidade de movimento de dentro desse volume de controle do foguete, né? Para os arredores, para a atmosfera, entendeu? E como resultado dessa transferência de dentro para fora, coisa que não acontecia, note, na questão da análise clássica, segundo a lei de Newton, que é uma massa fixa e identificável, né? Agora o foguete está perdendo matéria, entendeu? No tempo. Então, note, como resultado dessa transferência de quantidade de movimento de dentro para fora do volume de controle, entendeu? Existe uma reação que se verifica na aceleração desse volume de controle, ou melhor, na aceleração do foguete. Entende? Então, essa transferência de um sistema aberto para os arredores de quantidade de movimento é que produz reações, entendeu? Quantificáveis que têm, digamos, aplicabilidade na vida real, ou seja, prática. Entendeu? É isso que a gente pretende estudar nesse módulo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? O Luiz Felipe colocou. Eu não. Então, está bem claro que não tem dúvida, hein, Felipe? Vamos prosseguir. O Luiz Felipe colocou. Aí, nesse slide, você tem algumas ilustrações, tá? De onde que a equação da quantidade de movimento pode ser aplicada nessa abordagem de volume de controle. Por exemplo, olha só, uma roda d'água. Uma das primeiras máquinas inventadas pelo ser humano, né? Na roda d'água, você tem, literalmente, né? Conversão de energia cinética em energia de eixo, né? Isso está bem claro, né? Você tem uma corrente de água que movimenta a roda através da intervenção dessas pás, né? Interrompem o movimento dessa água. Então, você acaba tendo essa conversão de energia cinética, né? Numa outra energia que a gente chama de mecânica de energia de eixo, concentrada no eixo dessa roda, né? Essa é, basicamente, a mecânica da turbina, né? Da turbina que a gente utiliza no carro, por exemplo, para aumentar a potência do motor, ou que a gente utiliza numa hidroelétrica, para gerar energia elétrica, né? É uma avança, a turbina moderna, né? Francis, Pelton, etc., ela é nada mais, nada menos que uma evolução, né? Dessa máquina milenar da antiguidade, né? Que é a roda d'água, né? Uma outra aplicação da... Aliás, isso aqui é em regime permanente, né? Uma outra aplicação da... Já citei, né? Da equação da conservação da quantidade de movimento é a turbina do avião, né? Esse empuxo gerado, né? É absurdamente poderoso, vamos dizer, dessas formas, que consegue tirar do chão, né? Um avião comercial tão pesado quanto um Boeing 747, ou um Airbus A380, aviões gigantescos, né? Extremamente pesados, né? É claro que as leis da aerodinâmica explicam isso, né? Mas sem essa potência, sem esse empuxo, isso seria impossível, né? E note que uma máquina tão grande quanto um avião desse, né? Acelera de zero a... Sei lá, 300 km por hora, em poucos quilômetros, em poucos quilômetros. As pistas dos aeroportos não são tão longas assim, entendeu? Então, note... E cheio de gente, cheio de carga, né? Então, pensem bem, né? Não é brincadeira, né? É simplesmente pela reação do gás, dos gases da combustão, contra as paredes da turbina, né? Numa expansão absurda, numa conversão extremamente, digamos, significativa de energia química e energia térmica, né? Que promove essa expansão e esse jato, né? Como a gente diz. Aqui, o último exemplo que eu coloco, que é o do foguete, que eu já tinha citado, né? Aqui, se não me engano, é um Saturno 5, né? Provavelmente, projeto Apolo, isso daí que levou a minha Lua, né? Parece ser, né? E não tenho certeza. Mas o fato é que... A mesma coisa, você, através dessa expansão desses gases pelo... Pelo bocal convergente-divergente do foguete, né? Você consegue uma liberação de potência tão absurda, né? Que você consegue levantar do chão, né? Dessa vez, sem aerodinâmica nenhuma, entendeu? Praticamente. Aí, nesse caso, não tem lei da aerodinâmica que sustenta o foguete, né? É simplesmente potência mesmo, na base da ignorância, como se diz lá na Minha Terra, lá. Então, o que acontece? Você simplesmente tem uma liberação de energia tão absurdamente grande, né? Que esse foguete, ele parte, né? Apesar do seu peso absurdo. Pra quem nunca viu, teve a oportunidade de ver o Saturno 5, lá nos Estados Unidos, no Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, tem um desses. Na horizontal, inclusive, pra você visitar. Um real, né? A gente fica absurdamente impressionado com o tamanho dessa máquina, né? E realmente, a gente custa acreditar que uma coisa como essa levanta voo dessa forma, entendeu? Ou seja, sem aerodinâmica, entendeu? Só com base na transferência de quantidade de movimento entre os gases da combustão e a sua estrutura, né? É claro que é o bocal convergente e divergente, né? É óbvio que os gases saem do bocal exaustor a números de Mach extremamente altos, é musicalmente hipersônico, né? Pra conseguir toda essa aceleração, né? Mas não deixa de ser impressionante, né? Então, esses são exemplos que a gente pode, por exemplo, tratar através da aplicação da equação integral da conservação da quantidade de movimento. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Bom, seguindo em frente... Como é que se deduz essa equação da conservação da quantidade de movimento linear, nesse caso? Vamos focar só na... na quantidade de movimento linear. Como eu falei pra vocês, a mera aplicação da segunda lei de Newton, aqui a gente tem que somatório de forças externas agindo sobre um sistema, igual a massa vezes a aceleração desse sistema, né? A gente aplica o teorema do transporte de reinos, onde a gente tem aqui do lado esquerdo uma propriedade extensiva variando no tempo relativo a um sistema, e do lado direito um termo transitório, um termo advectivo, estes relacionados a... digamos, a variação ou ao fluxo de uma certa quantidade extensiva, né? com relação ao volume de controle, né? Quando a gente, então, reconhece que a propriedade extensiva genérica, nesse caso, é justamente a quantidade de movimento, segundo Newton, massa vezes velocidade, né? E que a propriedade intensiva correspondente, segundo essa dedução do teorema, a propriedade reta seria essa quantidade de movimento dividida pela massa, né? Do seu sistema, ou seja, massa vezes velocidade sobre massa é a própria velocidade, o eta seria V, vetor, né? Velocidade, vetor. Fazendo a substituição de N aqui do lado esquerdo, M vezes V, né? E eta aqui do lado direito, V, a gente chega nessa nova expressão, né? Que ainda não é a equação final. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer o seguinte, tá vendo aqui do lado esquerdo? Variação da quantidade de movimento no tempo. Olha aqui em cima, ó. O que é a variação da quantidade de movimento no tempo? Massa vezes aceleração, o que é isso? É o somatório de forças. Então a gente substitui esse somatório de forças do lado esquerdo aqui dessa igualdade e a gente obtém, então, a equação final da conservação da quantidade de movimento integral, né? Que na prática pode ser lida da seguinte forma, né? Ora, quais são as forças externas agindo sobre o meu volume de controle que causam, possivelmente, uma variação da quantidade de movimento desse volume de controle no tempo e também podem causar um fluxo, né? E isso pode estar relacionado a um fluxo de quantidade de movimento pra fora ou pra dentro. No caso, foguete pra fora, né? Do volume de controle. Mas tem situações que você vai ter quantidade de movimento pra dentro também do volume de controle. Isso aí não tem problema. A equação dá conta disso. Essa equação que a gente reconhece como sendo a equação integral da conservação da quantidade de movimento, tá? Lembrando que isso aqui pode ser entendido também através de uma equação discreta, que é um pouco mais parecida com a aplicação prática, ou seja, aqui a gente pode ter simplesmente a variação da quantidade de movimento no tempo, mas somatórios, né? Somatórios de termos relacionados a fluxos de quantidade de movimento. um termo pra cada superfície permeável a quantidade de movimento do volume de controle. Uma coisa importante é perceber o sentido da aplicação, como é que se aplica, né? Melhor dizendo. Sentido não é palavra. Como é que você interpreta esses termos de velocidade? Por exemplo, esses três últimos, que é densidade vezes vetor velocidade, produto escalar, vetor direcional de área de ar, esses três últimos termos estão relacionados à vazão mássica. N ponto, quilograma por segundo, entendeu? A vazão de massa que você tem através de uma superfície permeável. Lembrando que esse produto escalar que aí está, esse ponto aí é um produto ponto, é um produto escalar, né? Ele está ali por duas razões. Primeiro, pra você levar em consideração apenas o componente da velocidade que atravessa a superfície de controle e está normal a ela, fazendo um ângulo de 90 graus com ela, entendeu? Primeira coisa. E segunda, pra você verificar o sinal. Quando é pra fora do volume de controle, isso é positivo. Quando é pra dentro, isso é negativo. Repito, estou me referindo a esses três últimos termos aqui, relacionados à vazão mássica. E note que o resultado desse produto escalar é um escalar. A gente sabe muito bem que está lidando com o produto escalar entre dois vetores e a gente sabe que o produto escalar é uma operação redutora da ordem do tensor. Então a gente recupera um escalar. Que é a própria vazão mássica. De fato, é uma grandeza escalar. Agora, gostaria que vocês prestassem atenção nesse primeiro vetor velocidade aqui. Isso é independente do segundo. Muitas vezes, esse vetor velocidade é o mesmo. Esse segundo vetor velocidade é o mesmo do primeiro, mas não necessariamente. Eu vou tentar exercitar esse conceito num exercício hoje. Esse segundo vetor velocidade, que na verdade é o primeiro que aparece aqui, depois o símbolo da integral, ele tem que ser avaliado tendo como referência um sistema de coordenadas que você adota arbitrariamente. Então, se você quiser adotar coordenadas cartesianas, x, y e z, entendeu? Esse vetor velocidade, ou seja, a sua direção e sentido tem que ser analisadas, entendeu? Com relação a esse sistema de coordenadas que você adota. É aí que muito aluno erra. É aí que muito aluno erra. Então, um novo sinal pode surgir aí. Porque eu posso ter um sinal, por exemplo, positivo relacionado à vazão mástica, que são aqueles três últimos termos, V, produto escalar de A. Porém, eu posso ter uma velocidade, essa daqui, a segunda, o segundo V, e pode ser contrária ao, digamos, à direção positiva de um eixo coordenado. E aí, essa vetor velocidade vai assumir um sinal negativo. Entendendo? Então, isso tem que ser analisado com muito cuidado. Tá? Essa questão. Alguma dúvida, pessoal? Gostaria de fazer algum comentário? Não. Não. Tá bom. Então, o que eu quero dizer? Exemplificando. Vamos pegar esse último termo aqui, é o termo de fluxo de quantidade de movimento, o termo advectivo, né? Ele tá aqui. Vamos analisar só a direção X, por exemplo, no sistema cartesiano de coordenadas, tá? Só a direção X. Essa daqui. Aqui eu tenho um volume de controle denotado por essas linhas vermelhas, tá? Aí, o que que acontece? Eu vou analisar esse termo aqui, de fluxo, apenas na superfície exprimiável. Discretamente falando, eu vou analisar em duas apenas, uma de entrada e uma de saída, como vocês estão vendo aqui, tá? Notem que esse segundo vetor velocidade, que é o primeiro que aparece, na verdade, aqui do lado, logo ao lado do símbolo de integração, notem que ele passa a ser agora, olha, VX, né? Ó, subscrito X. Passa a ser componente da velocidade na direção X. Ele já mudou de cara, tá vendo? Ele não é mais um vetor, ele passa a ser agora uma componente da velocidade na direção X. E pode ser positivo ou negativo. esse Rho, velocidade, produto escalar de A, é a vazão mástica. Essa, vocês já sabem como analisar o sinal pelo produto escalar. Grosso modo, pra fora é positiva, a vazão mástica, pra dentro, é negativa. Então, isso significa que aqui na primeira entrada, ou seja, na superfície de entrada, essa vazão mástica, ela vai dar uma grandeza negativa. Tá vendo? Tá aqui, ó. Já esse componente da velocidade na direção X, olha, pega aqui o vetor velocidade e compõe aqui, ó, em X. Aqui o seu componente, ó. Notem que ele tá no mesmo sentido positivo do eixo X. Então, esse VX é positivo, entendeu? Já na saída, o produto escalar vai fornecer pra gente uma vazão mástica positiva, porque tá saindo. Entendeu? Ou seja, o produto escalar entre vetor velocidade e vetor DA, que é o módulo do vetor velocidade vezes o módulo do vetor DA vezes o cosseno do ângulo entre eles, lembrando que na saída eles estão fazendo um ângulo de zero graus, entre eles, o cosseno de zero é igual a um, tá aqui o resultado positivo, tá? Mais um aqui, ó. Multiplicando esses, essas três grandezas, né? Densidade e velocidade na saída e a área de seção transversal na saída. O vetor velocidade, olha aqui, ó. Eu vou decompor em X também, ó. Tá vendo? Olha aqui ele decomposto em X. continua na mesma direção X positiva. Então, esse V saída de X também é positivo. Poderia não ser. Nesse caso é, entendeu? Por exemplo, nesse exemplo. Tá? E é assim que a gente trabalha com essa equação. Se vocês levarem sempre em conta essa questão de analisar esses dois sinais, o primeiro relacionado à base almássica, pra fora positivo, pra dentro negativo, e depois o outro termo de velocidade nas três direções coordenadas que devem ser analisadas, tendo como referência um sistema de coordenadas, e aí você obtém um segundo sinal, não tem como errar. Entendeu? Se você fizer essas duas análises com cuidado e tranquilidade, não tem como errar. Tá? Em regime permanente, olha, só pra gente finalizar essa parte, a gente já faz um exercício de fixação. Em regime permanente, esse termo aqui é zero, tá? Ou seja, não tem variação de quantidade de movimento no tempo, no volume de controle. Regime permanente, esse termo vai embora. Esse termo transitório só tem sentido quando o escoamento é transitório. Então sobra só esse termo aqui, o termo de fluxo, ou o termo de advectivo. Tá bom? E imagine que o fluxo é perfeito ainda, pra completar. O fluxo é perfeito quer dizer que ele é incompressível e invícimo. Ou pelo menos você não precisa considerar na seção transversal qualquer efeito viscoso, como por exemplo a existência de um perfil de velocidades parabólico. Você não tem que se preocupar com isso no fluxo perfeito. Seria um perfil uniforme de velocidades. Na seção transversal da superfície de controle. Isso que eu quero dizer. Aquela superfície permeável do volume de controle. Em outras palavras, eu posso tirar a densidade da integral e essa velocidade como é uniforme também pode sair da integral de superfície. Entendeu? Eu posso então substituir na minha análise essa integral por um somatório desses três termos. Que compõem a vazão mástica e o quarto e último termo que compõem a velocidade produto dessa vazão mástica pela velocidade acaba te dando uma quantidade de movimento por unidade de tempo. Newton é... Ou seja, é exatamente isso. Ele te dá uma vazão mástica multiplicada por esse vetor velocidade é que te dá essa quantidade de movimento. Melhor dizendo. É que vale a uma força. A Newton. A força. Exatamente. tudo bem, gente? Eu proponho a gente fazer um exercício, né? Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário a respeito antes da gente seguir em frente. Maurício. Tá, Maurício, né? Meu chará. Então, Maurício, é o seguinte. A velocidade que há dentro do integral transiente deve ser analisada em termos das suas coordenadas também. essa questão é um pouco mais... Essa questão do transiente na equação da conservação da quantidade de movimento tem sido analisado caso a caso. Por exemplo, vamos considerar uma situação em que eu tenho uma variação de quantidade de movimento no meu volume de controle. Por exemplo, eu posso entender uma bexiga. pensa numa bexiga que está esvaziando. Sabe bexiga de aniversário de criança? Ela está cheia de ar. Você já deve ter feito essa brincadeira que ela está cheia você está segurando por exemplo o bico dela e não está amarrado, né? Mas através do seu polegar e seu indicador você consegue fechar o bico. Então, em relação a um referencial inercial ela está estática, né? Essa bexiga. Aí de repente você abre a mão libera a bexiga e você percebe que ela sai voando pelo quarto, né? Todo mundo já deve ter feito essa brincadeira, né? Ali obviamente tem um fluxo de quantidade de movimento, né? Ali obviamente você tem esse termo aqui responsável esse fluxo de quantidade de movimento responsável sem dúvida alguma pelo jato, né? Que está você tem ali aquele jato saindo pelo bico e obviamente tem um empuxo associado a essa transferência de quantidade de movimento de dentro da bexiga para fora só que por outro lado olha só você tem dentro da bexiga uma uma certa massa de ar se movimentando entendeu? Se movimentando que tem velocidade entendeu? Então uma massa com velocidade se movimentando lá dentro e isso está diminuindo no tempo por que está diminuindo no tempo? Porque a massa entendeu? De ar lá dentro está diminuindo no tempo e como a pressão também está caindo no tempo entendeu? A velocidade também da movimentação dessa massa também está variando no tempo então no caso da bexiga a variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle entendeu? Ela tem significado entendeu? Ela também interessa ela também tem impacto na força entendeu? De reação dessa bexiga contra os arredores por exemplo tá? Contra o ar que a circunda Você falou sobre o sistema de coordenadas entendeu? Nesse caso entendeu? Nesse caso da bexiga é um pouquinho mais complexo entendeu? Ela está se movimentando entendeu? Assim como ela se movimenta o volume de controle está se movimentando junto você coloca o volume de controle deformável junto à bexiga entendeu? E essa velocidade está variando O que é o melhor te explicar aqui? A melhor forma de você computar essa força nesse caso não seria por exemplo se preocupando com a direção necessariamente desse vetor velocidade dentro da bexiga mas talvez você pudesse deixar a equação em função da vazão tá? De um termo de vazão por exemplo que está variando no tempo entendeu? Da variação volumétrica do volume de controle no tempo entendeu? Talvez fosse talvez fosse mais útil para você resolver o problema lembrando que volume de controle é sempre uma aplicação é sempre uma aplicação digamos simplificada do problema se você quer detalhes vai para análise diferencial tá? Então você tem que ver como que você vai obter essa força relacionada a essa variação de quantidade de movimento da forma mais útil para você entendeu? Nesse caso você considerar o vetor velocidade dentro da bexiga não faz muito sentido e note que não faz sentido porque pensa comigo que velocidade que é mais significativa nesse problema será que é a velocidade do jato que é essa daqui do jato de fluido que passa pela boca da bexiga que promove um fluxo de quantidade de movimento ou a variação de velocidade que você tem do ar contido dentro da bexiga entendeu? Qual velocidade você acha que tem mais significado para produzir uma força de reação entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer se der tempo a gente faz um exercício não sei se hoje vai dar tempo mas a gente faz se for o caso na quinta-feira onde a gente pode digamos exercitar exatamente esse conceito por exemplo esse daqui a gente pode fazer esse exercício o exercício da água viva água viva ela tem a sua quantidade de movimento modificada no tempo durante esse movimento que ela faz é um movimento não sei se a gente pode chamar de peristáltico eu não sou médico mas ela tem esse movimento de contração e expansão e ela acaba se movimentando em uma direção preferencial entendeu? mesmo que ela no mesmo período de tempo ela tenha o seu preenchimento e a sua expulsão de gás ou seja é como se fosse uma senoide entendeu? mas ainda assim você tem uma direção preferencial ou seja do ponto de vista da conservação da massa não teria qualquer tipo de resultado líquido ela se preenche com a mesma quantidade de líquido que ela expele no mesmo intervalo de tempo para cada processo entendeu? então não haveria resultado líquido quanto a conservação da massa mas a gente sabe que ela se movimenta em uma direção preferencial isso é por causa da variação de quantidade de movimento isso não está relacionado só a fluxo está relacionado também a uma variação interna da quantidade de movimento então talvez a gente faça esse exercício me lembrem na quinta para talvez a gente poder discutir um pouco melhor essa questão da sua pergunta mais algum questionamento ou a gente pode tentar fazer um exercício hum? então vamos lá a gente pode fazer um exercício e praticar os conceitos e aí pode ser que surjam outras dúvidas eu proponho resolver esse exercício aqui hoje depois eu passo a tarefa para vocês e aí vocês vão praticando vocês vão estudando até quinta é interessante vocês peguem firme agora na disciplina porque semana que vem tem prova então vocês pratiquem entre hoje e quinta dez horas para a gente discutir dúvidas porque depois na terça-feira semana que vem vai ser só para tirar dúvidas e depois a prova então olha o que eu proponho esse é um exercício clássico de escoamento externo o que a gente tem aqui o que é um escoamento externo é um escoamento em torno de um corpo imerso nesse caso um cilindro infinito notem que aqui tem um círculo que representa digamos assim a sessão transversal de um cilindro infinito então se você pegar aqui considerar esse lápis um cilindro eu estou analisando ele assim estou analisando assim entendeu ou seja a tela é o cilindro infinito no sentido normal a tela entendeu normal a tela o escoamento se dá em torno desse cilindro entendeu se dá em torno do cilindro tá ficou claro isso né por que infinito porque digamos ele é tão longo esse lápis ele é tão longo né e eu pego aqui uma sessão transversal no meio dele para analisar e os efeitos de borda que são tridimensionais eles podem ser desprezados entendeu então eu consigo estudar um escoamento bidimensional tá ficou claro o conceito de cilindro infinito nesse caso que é um conceito da mecânica dos fluidos realmente eu posso considerar efeitos somente bidimensionais tá de interação fluido e estrutura tá ok note que o cilindro está fora do volume de controle tá vendo essa linha tracejada ele está para fora do volume de controle você tem que pensar no volume de controle como se fosse uma malha realmente física né tridimensional então se fosse uma malha tridimensional física eu estou perfurando o volume de controle com o meu cilindro tá vendo e ele está do lado de fora tá mas o volume de controle está apoiado nele tá vendo o volume de controle está apoiado nele é como se o cilindro mantivesse o volume de controle no lugar essa é uma forma de raciocínio que tem relação com a modelagem de volume de controle pelo menos da forma que eu vejo entendeu esse tipo de metodologia de análise ajuda você não errar tá diminuir a chance de você errar o exercício na hora de você montar as equações governantes o que mais que a gente tem de informação nós temos aqui uma distribuição de velocidades que ocorre né no entorno desse cilindro você tem por exemplo uma corrente livre amontante uniforme como vocês estão vendo aqui um perfil de velocidades é notem que o perfil de velocidades é uniforme é retangular não tem variação da velocidade com a coordenada y tá vendo é coordenada y você pode inclusive imaginar que a coordenada y ela surge aqui no centro tá na linha de centro na linha de simetria tá tudo bem do ponto de vista da conservação da quantidade de movimento a gente pode inclusive mostrar um outro desenho aqui ó é só um segundo deixa eu abrir aqui uma outra pasta não tinha pensado em mostrar isso aqui mas me ocorreu agora por isso que não está preparado aqui ó eu acho que eu tenho um desenho aqui que deixa bem explícito o que eu estou dizendo tá deixa eu ver se eu tenho mesmo não não tenho gozado ah já sei já sei já sei por que não está aqui peraí desculpa está na análise diferencial e ó então olha ao invés desse aerofólio considerem que aqui é o cilindro né então o que a gente percebe tem aquela corrente livre montante entendeu aquela corrente livre montante que é uniforme né porém quando o escoamento ele passa pelo corpo imerso né aquela condição de contorno viscosa de velocidade zero na parede nesse caso na parede do corpo imerso vale entendeu já que esse é um escoamento real não é um escoamento invícido é um escoamento real então o escoamento que está em contato digamos o fluido melhor dizendo que está em contato com a parede do corpo imerso tem velocidade zero para que esse corpo imerso tem velocidade zero em relação ao observador que se encontra no referencial não inercial está viajando junto com ele com o corpo imerso junto com o cilindro ou junto com o aerofólio nesse caso aqui entendeu então o que acontece você passa a ter ajusante agora uma defasagem está vendo de quantidade de movimento que não deixa de ser uma defasagem de massa também entendeu com velocidade mínima no centro na linha de simetria entendeu e máxima na fronteira da esteira viscosa lembrando que fora da esteira viscosa o escoamento nem sabe que existe um cilindro ali o escoamento nem tomou conhecimento da presença do cilindro ou do corpo imerso qualquer entendeu e se você vai mais ajusante notem que o escoamento vai voltando ao normal digamos ele vai se assemelhando né ao a corrente livre amontante que é uniforme numa distância longe o suficiente do cilindro em x ou seja com x tendendo ao infinito né você recupera o formato do perfil de velocidades uniforme da corrente livre amontante tá tem muito a ver com aquele filme que eu mostrei pra vocês que mostra aquele aerofólio passando né segundo um referencial inercial passando por um escoamento né e aí você você verifica né a movimentação do fluido depois que o o aerofólio passa esse fluido tende a voltar a situação estática original tá bom algumas informações da geometria né você tem aqui 10 metros né de volume de controle tem 10 metros acima e 10 metros abaixo da linha de simetria a velocidade da corrente livre amontante é de 30 metros por segundo né é aqui você tem o perfil não uniforme velocidades né que ocorre devido a defasagem de quantidade de movimento é o efeito viscoso que eu citei entendeu que é dado por essa equação ou seja essa velocidade que varia com y é igual a 29 mais y ao quadrado sobre 100 metros por segundo e significa o que e quando y é igual a zero eu tenho aqui na linha de simetria neste ponto c uma velocidade de 29 metros por segundo notem que é mais baixa que a velocidade da corrente livre amontante entretanto quando y quando y é igual a 10 metros eu tenho 10 elevado ao quadrado 100 sobre 101 eu tenho 29 mais 1 igual a 30 metros por segundo então exatamente neste ponto c a 10 metros da linha de simetria entendeu o está a fronteira entendeu da minha esteira viscosa ou seja após 10 metros no ponto c o escoamento não sente mais a presença do corpo imerso ficou clara essa questão pessoal alguma dúvida olha como que a gente pode entender esse problema esse é um problema clássico como eu já disse você pode entender vamos pensar da seguinte forma imagine que você está isso é uma vista superior tá imagine que você tem um canal você tem um canal você tem um canal obviamente com dimensões finitas você tem um cilindro com dimensões muito menores em termos de diâmetro e comprimento bastante grande uma relação é comprimento-diâmetro é um número bem grande acima de 40 pelo menos e você tem digamos você está olhando de cima para baixo entendeu e aí o escoamento está passando por esse cilindro ficou claro isso? esse foi o experimento que eu fiz uma vez na Bélgica alguns anos atrás eu queria mostrar para vocês algumas fotos sobre isso essa aqui é a instalação experimental que a gente utilizou o que acontece aqui você tem um tanque esse tanque ele era não está mostrando aqui mas tem uma bomba que mantém o nível desse tanque constante entendeu então esse tanque está sempre constante com nível constante isso significa que ele estaria na prática cumprindo o papel de um tanque de grandes proporções apesar de não ser de grandes proporções vocês estão vendo mas como o nível dele fica mantido através da ação de uma bomba no sistema de bombeamento é um tanque que mantém o seu nível constante e a vazão que passa por esse tanque aqui essa vazão ela é uma vazão constante consequentemente uma vazão constante que passa por aqui consequentemente é um canal de seção retangular e aí o que acontece a gente tem uma câmera aqui para filmar esse escoamento e essa câmera ela está posicionada de tal maneira que ela está observando justamente a seção transversal de um cilindro que aqui se encontra atravessando de fora a fora o canal e aqui eu tenho um laser um emissor de laser que vai literalmente criar uma folha de laser horizontal pensa bem horizontal que vai atingir entendeu que o cilindro se encontra assim na vertical entendeu essa folha de laser vai cortar o cilindro no meio assim cortar é modo de dizer vai passar horizontalmente pelo cilindro então note que quando você observa de cima para baixo o que você vê você vê exatamente aquele desenho você vê a seção transversal do cilindro e você vai ser capaz de ver a folha de laser você vai ser capaz de ver a folha de laser claro isso? aqui eu estou olhando digamos eu estou praticamente vendo o que a câmera vê mas não exatamente porque tem uma angulação tem um desvio mas é apenas para ficar claro que está aqui o cilindro está aqui o cilindro a câmera está vendo isso de cima para baixo aqui está o meu canal de seção retangular e o escoamento passa pelo cilindro a câmera literalmente vai ver algo assim vai ver algo assim digamos que o canal seja digamos as fronteiras do canal estejam de alguma maneira relacionadas às fronteiras este volume de controle que vocês estão vendo aqui o escoamento que chega é um escoamento corrente livre montante você tem um escoamento que vem de um tanque de grandes proporções ele penetra no canal uniformemente é claro que vai começar a se formar uma pequena camada limite mas ela é o cilindro está muito próximo da entrada ela vai ser muito fina a gente pode desprezar isso a gente pode desprezar essa parte isso entra digamos no pacote do cilindro infinito no conceito do cilindro infinito aqui vocês veem o experimento já em ação vocês veem aqui o laser já aplicado iluminando ele é bastante fino esse laser ele tem uma espessura de alguns micrômetros apenas algumas dezenas de micrômetros e ou seja muito fina diante do comprimento do próprio cilindro como se fosse realmente um corte na seção transversal dele a câmera filmando por cima aqui e o laser iluminando o cilindro agora tem uma coisa importante que eu esqueci de falar o laser pensa aqui comigo o laser ele vai estar iluminando entendeu esse cilindro aqui no plano horizontal a câmera está filmando por cima aqui a câmera é uma vista superior está filmando por cima o que acontece o laser não consegue iluminar a parte aqui ajusante imediatamente ajusante do cilindro entendeu se forma uma sombra aqui então o laser ele vem ilumina toda essa parte aqui frontal superior inferior digamos assim tendo como referência uma vista superior né mas note que aqui se forma uma sombra entendeu se forma uma sombra então é só para vocês não confundirem essa sombra entendeu com física né então aí vocês veem nessa nessa tela do computador vocês veem essa sombra que eu estou me referindo olha isso aqui é o cilindro visto por cima pela câmera tudo isso aqui está iluminado pelo laser e olha aqui a sombra aqui ó tá vendo essa sombra aqui é a sombra e é feita justamente ajusante do quando eu falo ajusante tendo como referência o ponto de emissão do laser ajusante do cilindro fica essa sombra não tem significado tá físico mas como o escoamento ele é simétrico entendeu como o escoamento ele é simétrico se o escoamento ocorre nessa direção aqui ó a gente pode tranquilamente inferir o que a gente tem abaixo pelo que a gente tem acima né já que o escoamento é simétrico ficou claro isso? então não chega a ser um prejuízo tá então aqui a gente vê exatamente isso aqui o emissor de laser né a câmera está aqui em cima né vocês veem o laser é um plano horizontal atingindo o cilindro e olha aqui a sombra ó olha aqui a sombra tá vendo ó essa técnica que eu estou mostrando para vocês aos poucos é a técnica conhecida como PIV do inglês Particle Image Velocimetry Velocimetria por imagem de partículas em tradução livre tá o PIV se caracteriza pelo pela aplicação né de três componentes principais um plano de laser que vai estar na verdade oscilando sendo disparado intermitentemente a uma frequência bastante alta segundo equipamento uma câmera de alta velocidade e de alta resolução e terceiro um software que entre outras coisas faz correlação cruzada para a obtenção de uma grandeza muito importante qual é o objetivo do PIV o objetivo é o seguinte em toda essa área iluminada e toda a área que a câmera for capaz de observar ou que seja de interesse ali vai ser como se fosse um volume de observação ou uma área nesse caso de observação fica mais adequada ali o que acontece você vai estar observando o escoamento aí o que acontece pensa pensa comigo do ponto de vista de uma análise oileriana oileriana o que eu vou fazer eu vou definir uma matriz de observação eu vou dividir esse plano XY em várias janelas de observação e vão ter um tamanho específico e isso faz parte também da análise do PIV você tem que estudar isso aí o que acontece em cada uma dessas janelas de observação que vão ter um tamanho pré-definido que depende de uma série de fatores ali você vai tentar obter o vetor velocidade nesse plano nessa janela de observação como que se faz isso se faz através de um negócio que a gente chama de traçadores a gente dissolve nessa água não dissolve não dispersa dispersa nessa água nesse caso é água no fluido uma série de partículas que tem que ter uma característica especial também as partículas não podem ser pesadas elas tem que ter uma densidade igual do fluido elas para que justamente não decantem e não pode ter uma concentração tão alta assim você tem que garantir que tem pelo menos quatro ou cinco partículas em cada janela de observação a cada instante de tempo entendeu? tem um cálculo para fazer isso aí o que o software faz? por correlação cruzada ele reconhece por exemplo aqui ó ele reconhece cinco partículas entendeu? numa janela de observação que é de tantos pixels por tantos pixels que equivale talvez a um milímetro por um milímetro sei lá dois milímetros por dois milímetros depende da resolução da câmera também aí o que acontece? o laser ele por exemplo nesse caso era um laser IPV que trabalhava a 14 hertz isso significa que você divide o segundo em 14 partes e a cada parte dessa 14 hertz a cada parte dessa o laser dispara duas vezes e a diferença entre cada disparo é de nove nanosegundos nesse caso era nove nanosegundos então nesse intervalo de tempo de nove nanosegundos nanosegundos estão entendendo? o que acontece? essas partículas de fluido essas cinco que estão nessa posição elas fazem isso aqui elas se deslocam entendeu? nesses nove nanosegundos entenderam? aí o que a correlação cruzada faz? ela chega e reconhece cinco reconhece uma forma pega por exemplo qual que seria o centróide dessa forma geométrica pega no primeiro primeiro stand de tempo depois nanosegundos depois pega a segunda posição ele junta esses dois centróides e ele tem com isso como você tem o espaço já mapeado a priori você tem magnitude direção e sentido da velocidade para cada janela de observação entenderam? assim você faz um mapeamento euleriano do seu campo de velocidades e você consegue levantar um vetor velocidade numa frequência de 14 hertz entendeu? ou seja a cada 1 sobre 14 segundo entendeu? você consegue levantar um vetor velocidade então quando você faz um processamento um pouco maior no tempo você consegue no final juntar toda essa informação e levantar um campo de velocidades completo no tempo utilizando para isso uma técnica puramente euleriana o sistema PIB te entrega matrizes aí você pode ir no seu software de preferência o pessoal normalmente utiliza MATLAB e aí você consegue através dessas matrizes extrair todas essas informações por exemplo campos de velocidade campos de vorticidade entendeu? campos de pressão de tensão cisalhante entendeu? você consegue você consegue integrar tudo isso e obter arrasto entendeu? e por aí vai alguma dúvida sobre esse experimento pessoal? estou tentando mostrar para vocês olha ah sim isso aqui é interessante também ver está vendo essa imagem? o que acontece? está vendo que parece que tem um monte de pozinho aqui dissolvido esses são os traçadores está vendo? isso aqui não é sujeira não parece que tem um pó branco sobre uma tela preta isso aqui são os traçadores nesse caso foi utilizado talco foi disperso na água talco mesmo talco de passar no bumbum de bebê entendeu? barato relativamente barato e funciona muito bem alguma dúvida sobre essa técnica pessoal? do PIB alguma dúvida que você gostaria de comentar? é Rubens é uma técnica contemporânea bastante útil bastante poderosa a gente tem no laboratório essa ferramenta a gente tem publicado alguns artigos nessa área inclusive na área de descomendamento bifásico que é bem mais difícil de aplicar quando você tem interfaces mas funciona muito bem espelhado a imagem? é claro poderia ser feito mas o que acontece? essa questão de espelhar a imagem a meu ver só faria sentido se eu trabalhasse já com dados médios o que acontece? eu quero mostrar para vocês o desenvolvimento por exemplo de uma esteira de bom karma em um certo intervalo em um certo intervalo de tempo digamos que eu usei o PIV por um minuto aliás isso gera uma quantidade de dados enorme demora às vezes horas para o computador processar tudo isso obviamente depende do computador mas o computador digamos convencional um i7 contemporâneo desse que a gente tem em casa mas um i7 pelo menos com um HD razoavelmente bom uma memória RAM boa esse experimento nosso ele demorou se não me engano 40 minutos para processar os dados um pouco menos e eu não me lembro agora quanto tempo foi de escoamento se foram não me lembro agora exatamente mas foi um ou dois minutos três minutos eu não lembro agora que a gente processou dados e o que eu quero mostrar para você eu quero mostrar para você o desenvolvimento de uma esteira de bom karma aí note que não tem sentido falar isso que você falou aí digamos a movimentação da esteira de bom karma não vai ser a mesma no mesmo instante de tempo em cima e embaixo na média eu tenho a mesma coisa entendeu mas não num certo instante de tempo num certo período de tempo eu vou mostrar um vídeo que aí você vai entender exatamente o que eu estou falando agora tá mas não dá para fazer esse espelhamento que você está falando não nos nos resultados que eu estou analisando num certo no tempo né avançando no tempo tá olha John Hayer John Hayer nós gastamos olha você tem que ver que você tem que comprar o PIB o PIB hoje então agora o dólar está um absurdo né putz agora ficou caro viu se bem que o mercado se ajusta né na época nós gastamos o nosso PIB algo em torno de quanto que foi foi aproximadamente acho que foram trinta e poucos mil dólares tá trinta e cinco mil dólares acho que foi só equipamento tá aí você já tem uma ideia de quanto custa isso em reais tá falta quarenta mil dólares aí com pagamento de paixante aduaneiro e tudo mais e tudo mais né é aí fica caro né já estamos falando de mais de duzentos mil reais né equipamento desse que não é o equipamento mais caro você pode ter um PIB estéreo né um PIB estéreo que tem que tem mais de uma câmera né você pode falar de um PIB tomográfico que já beira milhão de reais entendeu que já te levanta por exemplo um campo tridimensional de escoamento mas eu acho que isso aí é para aplicações muito específicas né eu acho que um PIB bidimensional convencional já dá para você fazer maravilhas com ele então eu diria que para você montar um laboratório desse hoje considerando que você vai ter que ter um um bolsista para trabalhar nele para a gente dominar a técnica você vai precisar de técnico para te ajudar você tem que ter dinheiro para manutenção do laser e tudo mais ele sairia hoje eu diria em torno de 300 mil reais tá para você ter um laboratório desse montado tá bom minha estimativa para valores atuais é onde eu estava sim então é eu acho que eu já mostrei todas as fotos que eu queria mostrar tá agora o que acontece vamos ver o resultado de o que o PIB pode te entregar após você tratar um pouquinho os dados usando o MATLAB né então esse aqui é o tipo de resultado que você obtém então antes da gente comentar é importante que vocês percebam né que o escoamento tá aqui se dando da esquerda pra direita em torno de um cilindro infinito né da esquerda pra direita né o laser ele tá sendo lançado de cima pra baixo né de cima pra baixo norte pra sul notem que a sombra do laser obviamente você não consegue coletar dados na sombra porque não tem o laser impressionando o seu traçador né as suas sementes e o escoamento se dá da esquerda pra direita notem aqui o vetor velocidade ficando com as suas flechinhas muito pequenas nesse ponto esse é um ponto que ponto que é esse ponto de estagnação o ponto de pressão máxima do escoamento né então notem que a velocidade vai tendendo a zero aqui nesse ponto né notem a aceleração do escoamento ao passar pelo cilindro essa aqui é uma região de baixa pressão relativamente falando né uma pressão negativa normalmente aqui né notem aqui a concentração da da dos vetores velocidade ou seja a aproximação das linhas de corrente né todo mundo já entende o que se trata isso né notem que longe do cilindro os vetores velocidade tendem a ser simplesmente paralelos né a digamos ao eixo x já é uma região fora da esteira viscosa né digamos assim o escoamento nem pressente a o corpo imerso no caso o cilindro né e aqui a juzante percebam a formação da esteira de bom karma né que tem uma frequência inclusive característica né tem uma oscilação característica que pode ser relacionada inclusive a velocidade da corrente libre montante a velocidade uniforme então olha olha o que a gente consegue obter né vocês veem aí claramente vórtices né que se formam turbulentos né início da turbulência a juzante né toda essa dinâmica que é muito muito interessante tá do escoamento em torno de um cilindro né obviamente como vocês podem ver você tem bastante turbulência a juzante obviamente aqui a pressão cai absurdamente então há sem dúvida alguma um arrasto né de pressão que ocorre aqui né sobre esse cilindro né sem dúvida alguma e essa frequência também é característica da esteira de bom karma se você colocar uma é se você colocar os seus dados da sua matriz usando o matlab numa função de densidade espectral de potência você vai ter né por exemplo você pode plotar essa densidade espectral de potência em função do número de estruham que é um número adimensional da mecânica dos fluidos e você vai ver que existe digamos um pico tá da densidade espectral de potência essa densidade espectral de potência pode ser correlacionada entendeu a energia da cascata de Komogorov que a gente estuda na turbulência essa esse ponto de pico da densidade espectral de potência antes da queda da cascata ali ali você pode relacionar a frequência natural digamos frequência de oscilação principal da estreia de von Karman isso está na literatura e aí essa informação pode ser utilizada para medir a velocidade né é um tipo de medidor de velocidade que se chama vórtex eu tenho inclusive no laboratório lá no campo zoom que se baseia exatamente nesse princípio que eu coloquei para vocês tá então olha só tá vendo cada vetorzinho desse aqui a velocidade equivale grosso modo ao tamanho de uma janela de interrogação entendeu uma janela de interrogação lembrando que isso daí é oileriano isso aí eu estou analisando cada posição entendeu no espaço divide isso aí por uma matriz IJ em X e Y entendeu e simplesmente eu estou verificando como que a velocidade varia nessa janelinha né ao longo do tempo né já que isso é um escoamento transitório mas eu estou focando em cada janelinha para analisar não estou seguindo a partícula entendeu não é isso eu não estou seguindo a partícula eu estou juntando depois tudo e aí eu consigo analisando como que cada janelinha de observar como que a velocidade varia ao longo do tempo e juntando tudo isso numa matriz eu consigo observar esse escoamento é um transitório é um escoamento transitório analisado segundo uma abordagem oileriana tá esse é um resultado típico de PIV obviamente eu posso extrair várias informações daqui tá importantes inclusive relacionadas ao nosso exercício alguma dúvida na verdade João Rairo o PIV ele foi desenvolvido inicialmente para trabalhar com ar tá ele foi desenvolvido inicialmente para trabalhar em túnel de vento tá bom por exemplo para aplicações aeroespaciais tá ele foi usado primeiramente para ar depois para água escoamento em canais e finalmente para escoamento em canais quando eu digo canais canais abertos depois finalmente historicamente isso que eu estou te falando né finalmente em condutos forçados seria tubos né ou então por exemplo um canal retangular como esse que eu estou apresentando no exemplo bom como é que a gente obtém o arrasto então como é que a gente obtém o arrasto que está agindo sobre esse cilindro né como é que a gente faz isso ora vamos aplicar a equação da conservação da quantidade de movimento o que a gente faz a gente pega e analisa quais são todas as forças externas agindo sobre esse volume de controle tá isso tem que ser igual a uma variação da quantidade de movimento do meu volume de controle no tempo mais um fluxo de quantidade de movimento né um fluxo de quantidade de movimento pelas fronteiras permeáveis então você pode analisar o problema dessa forma aqui ó você pode pegar por exemplo só a metade né já que o escoamento nesse caso ele pode ser considerado simétrico né estou trabalhando agora com conceitos aproximados de médias né estou considerando que eu tenho um fluxo aqui em regime permanente na entrada pela fronteira 1 um fluxo de saída pela fronteira 3 e um fluxo de saída pela fronteira 2 tá pela fronteira 2 não tem sentido falar da fronteira 4 na verdade né a gente pode até incluir fronteira 4 tá por quê porque a gente está falando de uma linha de simetria entendeu a gente pode até incluir mas numa abordagem de volume de controle não faz sentido tá não faz sentido então a gente pode excluir a linha de simetria tá pensa comigo não sei se foi o Rubens que falou né se o ciscoamento é simétrico se você analisar em termos médios temporais entendeu realmente o que acontece em cima é igual o que acontece embaixo entendeu então pela linha de simetria não há fluxo de quantidade de movimento nem de massa né resultante isso que eu quero dizer você pode até ter num instante de tempo né um fluxo de quantidade de movimento pra cima depois no próximo pra baixo mas quando você passa a média isso se anula entendeu claro como é regime permanente né não tem esse escoamento que chega por um ele não varia no tempo então é um problema em regime permanente do ponto de vista de uma abordagem integral esse termo aqui some ó esse termo aqui eliminado o termo de transitória sobrando somente o termo advectivo de fluxo de quantidade de movimento aí a gente tem que analisar nossas fronteiras entendeu permeáveis 1, 2 e 3 tá e tem essa força de reação obviamente que tá agindo aqui poderia haver também uma diferença de pressão uma pressão agindo em 1 uma pressão agindo em 3 lembre que eu tô analisando na direção x esse problema é só na direção x já que o arrasto né ele está direcionado em x tá então eu tô me preocupando com a aplicação dessa equação que é uma equação vetorial sem dúvida porém eu tô me me preocupando somente com a direção x então notem que esse primeiro vetor velocidade aqui passa a ser a componente da velocidade da direção x v subscrito x e esse somatório de forças vetor força isso deixa de ser vetor força passa a ser força na direção x pode ser uma força de campo e uma força de superfície nesse caso não tem força de campo né gente porque olha não tem força de campo porque não tem sentido aqui mas você poderia imaginar que a força de campo lembre-se nesse problema eu tô olhando por cima né a força de campo tá na verdade aplicada né força peso né a água tá aplicada na direção normal até ela na direção z inclusive não tem sentido considerar ela aqui então teria força de superfície potencialmente eu poderia considerar que aqui eu tenho uma pressão diferente daqui tá entretanto se meu volume de controle for grande o suficiente entendeu se eu começar na corrente livre amontante a pressão ela é zero tá manométrica e se eu considerar um volume de controle longe o suficiente talvez ela seja próxima já de zero tá numa região onde a esteira de bom carma começa a se dissipar mas pode haver sim alguma diferença de pressão sim se o volume de controle estiver próximo né do cilindro tá então por enquanto vamos considerar por uma questão de generalidade a gente pode considerar tá então o que acontece quando a gente analisa agora a nossa expressão a gente tem três superfícies permeáveis um, dois e três né lembre-se um entrada dois superior três saída tá a dois provavelmente é de saída também né tá que o escoamento vocês viram ele ao passar pelo cilindro ele as gentes correntes elas modificam a sua trajetória e elas saem pela por cima e por baixo então olha só na direção x o que eu teria eu poderia ter talvez uma diferença de pressão talvez uma força de superfície né devido a um delta p entre a pressão é a montante e a pressão ajusante mas esse termo potencialmente é desprezível tem a força de reação do cilindro sobre o meu volume de controle tá negativa porque ora o volume de controle empurra o cilindro o cilindro empurra o volume de controle de volta da direita para a esquerda por isso sinal negativo aqui ó tá vendo e do lado direito eu tenho na superfície 1 olha eu coloquei esse 2 aqui pessoal porque eu cortei na metade né eu coloquei 2 porque na verdade são duas vezes acontece isso em cima e embaixo então se eu não colocar aquele 2 a minha força de arrasto vai estar dividida por 2 entendeu por isso que eu botei esse 2 aqui ó então acontece eu tô analisando a velocidade de 0h ó de 0 que é a linha de simetria até h entendeu aqui eu tenho a componente da velocidade na direção x que é u na superfície 1 entendeu que varia com y elevado ao quadrado esse cara aqui é praticamente constante tá aqui ó praticamente constante é corrente livre e é montante né se eu analisar aqui o filme ó você pode ver que é praticamente ó o vetor é praticamente o mesmo tá vendo aqui ó seria na entrada aqui ó vamos pegar a linha de simetria pra cima ó praticamente constante mas você tem esse dado exato obtido no piv se tiver alguma variação você tem porque o piv te dá exatamente esse cara aqui ó o piv te dá exatamente esse u de y isso é uma tabela ou seja uma coluna que você tem lá na sua tabela entendeu esse u de y entendeu esse delta y é justamente a distância que você tem entre uma janela de interrogação e outra na prática entendeu na prática você não trabalha com funções contínuas na prática você trabalha com discreto tá nesse caso obviamente você pode transformar essa distribuição numa através de uma regressão polinomial por exemplo você pode transformar numa função contínua pra poder fazer integrações e derivações a gente faz isso também ó por cima aqui por cima ó aqui por cima o que eu tô fazendo eu tô integrando não de 0h ó não tô integrando de 0h não eu tô integrando de 0al tá vendo na direção x agora tá tô integrando na direção x não na direção y né então aqui eu tenho de 0al olha o meu u que é a componente da velocidade da direção x quando x é l ou seja eu tô analisando qual é a componente da velocidade na direção x aqui quando aqui nessa posição entendeu e como que essa velocidade varia com x como é que essa velocidade u varia aqui ó mesma coisa eu tenho lá no matlab ferramentas pra analisar essas tabelas que o o piv me entrega e eu pego a velocidade na direção x lá naquela posição l naquela posição 2 né melhor dizendo em cima entendeu e tô integrando e verificando como que essa velocidade tá variando com x tá aqui ó eu também tenho esse cara aqui ó que é a velocidade v que é a velocidade na direção y agora note é outra coisa agora eu tô analisando a componente da velocidade na direção y entendeu porque esse note esse volume de controle poderia estar mais daqui pra baixo aqui ó tá aí note que olha aqui eu já tenho olha um vetor velocidade nesse instante de tempo que tem componente x e y tá vendo agora eu tô pegando u em x e v em y e esse v aqui ó em y no que eu tô analisando aqui ó nessa integral tá vendo esse v vezes a área vezes rho é a vazão mástica agora vem aquele negócio que eu falei lá atrás entendeu eu tinha duas velocidades lembra uma velocidade que compõe a vazão mástica que é v área rho da quilograma por segundo entendeu que é a velocidade que tá atravessando a fronteira 2 ó de dentro pra fora do volume de controle e eu tenho outra componente de velocidade na direção x que vem aqui ó que é esse u tá vendo que vai digamos ser responsável pela transferência de quantidade de movimento na direção x então o que acontece de dentro pra fora do volume de controle eu tenho uma vazão mástica que sai em y e aí eu tenho vindo em x aqui ó a componente u que multiplicada por essa vazão mástica me fornece a transferência de quantidade de movimento entre volume de controle e arredores entendeu nessa fronteira 2 aí tem um conceito importante embutido nisso aí eu quero saber se vocês entenderam isso isso tem a ver com aquele negócio que eu falei lá atrás quando eu tava deduzindo a equação ficou clara essa questão do que que é velocidade de u o que que é velocidade v aqui nessa fronteira aqui que seria a fronteira ad percebem aí porque que não é velocidade ao quadrado mas é velocidade u vezes velocidade v u lembra-se direção x v direção y u aqui x e v aqui essa forma que eu tô apresentando pra vocês é a forma mais correta possível de resolver esse problema entendeu é isso mesmo Andrei a área vai ser u vezes dx tá essa essa outra coordenada é que está relacionada a unidade no que você pôs aí na verdade é na direção normal ao cilindro eu tô resolvendo o problema em função da coordenada de comprimento do cilindro entendeu então no final essa força de arrasto não vai ser simplesmente newtons tá a resposta vai ser um número newtons sobre metro que metro metro de comprimento de cilindro tá bem observado entenderam gente então essa é a forma mais adequada de resolver um problema de volume de controle é você conhecer entendeu as componentes de velocidade em função das direções coordenadas por exemplo u de x u de y v de x como vocês viram aí entendeu e realizar a integração desses caras entendeu a integração desses caras então primeiro você tem que fazer médias temporais desses elementos para posições fixas que você define e depois de posse dessas médias entendeu você pode por exemplo fazer integrações usando o MATLAB já tem expressões para isso mas por exemplo você poderia utilizar um polinômio para obter seu u de x ou seu u de y numa determinada posição e depois realizar uma integração como você aprendeu no cálculo nos cursos de cálculo e aí você consegue com isso entendeu obter exatamente entendeu os termos de fluxo de quantidade de movimento né cuja somatória entendeu cuja somatória permite calcular o arrasto sobre o cilindro entende é assim que se faz entendeu tá então assim esse exercício que aparece aí o exercício 2 que é um exercício clássico que aparece em qualquer livro de graduação note que ele já é uma bela simplificação entendeu do que você faria no laboratório para conseguir esse arrasto entendeu esse arrasto pessoal é o mesmo que o engenheiro aeronáutico ele vai lá no túnel de vento e ele modifica um pouquinho a asa do seu avião é o mesmo arrasto que por exemplo o engenheiro mecânico que está estudando um novo aerofólio para um carro de Fórmula 1 ele leva esse aerofólio para o túnel de vento entendeu e ele vai levantar usando o PIV exatamente esse U de Y U de X V de X entendeu e ele vai fazer através dessa integração que eu estou colocando ele vai chegar na força de arrasto e essa força de arrasto vai depender da geometria do aerofólio ele pode inclusive variar como é que ele faz para reduzir esse arrasto tá é um trabalho típico de engenheiro mecânico isso daí ou se você for uma asa de avião um trabalho típico de engenheiro aeronáutico entendeu usando o túnel de vento tá poderia dizer em AD V.DA é zero porque são normais não sei se eu entendi a sua pergunta poderia dizer que ah, poderia dizer que em AD V.DA é zero porque são normais não, não é assim não é assim John Hayer você vai ter V aqui V vai estar direcionado em AD entendeu normal a superfície de controle ou seja ele vai estar na mesma direção desse versor N que você vê aí na figura entendeu tá vai estar aqui na mesma direção esse vai ser a velocidade V o vetor direcional de área tá aqui na mesma direção qual que é o ângulo entre esses dois vetores aqui é zero então o produto escalar entre eles entendeu vai ser o vetor velocidade V vezes o módulo dele né o módulo dessa velocidade a magnitude dessa velocidade vezes a magnitude da área entendeu nesse ponto vezes o cosseno entre eles que é cosseno de zero que é um então isso não é zero tá eles estão na mesma direção eles não estão a 90 graus entendeu estão na mesma direção ok vetor V é o componente V quem está a 90 graus aqui ó quem está a 90 graus é a componente U na direção X entendeu só que esse produto escalar é entre V e DA não é entre U e DA é entre V e DA é a componente Y que está atravessando a fronteira não é a componente X a componente X está passando tangente a fronteira não está atravessando a componente X ela só serve para computar a quantidade de movimentos entendeu isso não é tão simples assim não é todo aluno que entende isso que eu estou falando tá então eu peço que vocês pensem um pouco sobre isso se ficaram com dúvida tragam as dúvidas para quinta-feira entendeu esse é o tipo de coisa que eu costumo cobrar na minha prova esse tipo de conceito que eu passei aqui agora tá bom muito mais do que resolver o exercício tá então quando você analisa agora o resultado entendeu continuando aqui lembrando que esse termo aqui ele pode ser desprezado no número dos casos tá esse último termo aqui que é de força de superfície que seria devido a um delta P tá mas assim quando você chega nessa expressão final entendeu esse aqui é o código que eu usei para calcular isso aí o que acontece note que a força de reação né do cilindro no volume de controle né ele vai depender né obviamente ele vai depender obviamente do fluxo de quantidade de movimento que entrou no volume de controle ele vai depender obviamente do fluxo de quantidade de movimento que saiu né que saiu do volume de controle lembrando que esse cara aqui ele não é uniforme de jeito nenhum esse cara aqui ele é existe um perfil né mais ou menos desse formato ali na saída se você analisar o vídeo isso eu acho que fica bem claro né note que aqui na fronteira da da esteira viscosa a velocidade volta a ser praticamente a velocidade da corrente livre montante entretanto aqui no centro ó o centro ali de simetria aqui ó tem algumas velocidades até negativas aqui tá vendo ó tem vetor velocidade voltando aqui um vórtice tá vendo então você tem um vórtice ali então tem pontos ali onde a velocidade é negativa é positiva na média ela é positiva entendeu mas vai ser menor do que aqui ó porque aqui em cima você não tem negativos entendeu e lembre-se eu vou fazer uma média temporal pra obter essa equação aqui ó essa equação que você tá vendo aqui eu só consigo obter depois de fazer a média temporal acho que a gente fez em 3 minutos ali naquele caso a gente fez uma média de 3 minutos de coleta de dados e a gente chegou numa equação parecida com essa aqui ó aqui no centro entendeu e tem esse formato aqui ó entenderam só que não depende só disso do que entra e do que sai em 1 e em 3 né eu tô falando em 1 tá entrando em 3 tá saindo não é só isso aí que tá tem também esse cara aqui no meio entendeu que também tem um valor significativo que tá relacionado com o fluxo de quantidade de movimento que eu tenho pela fronteira 2 entendeu essa aqui ó então você não é só computar o que entrou por 1 e saiu por 3 você também tem computar o que saiu por 2 e é esse cara que é mais interessante porque nesse cara não é só como no caso 1 e a velocidade 1 ao quadrado velocidade 3 ao quadrado notem que no caso da fronteira 1 e da fronteira 3 ó esse V aqui é igual a esse aqui ó ou seja esse segundo V é igual ao primeiro V entendeu isso em 1 e em 3 agora em 2 não em 2 olha eu tenho o U que é a velocidade na direção X lá na fronteira 2 só que ele tá multiplicando agora uma vazão mástica que é composta entendeu do componente V é esse que tá atravessando perceberam a diferença aqui em 1 é U ao quadrado aqui em 3 é U ao quadrado tá vendo no caso U em 1 e U em 3 agora lá em 2 ó é U vezes V é diferente entendeu é diferente é isso que você precisa entender na graduação eu faço diferente eu uso aquele exemplo do trenzinho do elefantinho eu tenho um trenzinho em X entendeu eu tenho um elefante que vem e chega de helicóptero aqui ó o helicóptero tá parado em relação ao referencial inercial o trem tá passando aí eu solto o elefante né o elefante tá preso por um cabo ligado ao helicóptero aí eu solto o elefante o elefante cai em um dos vagões que tá aberto lá do trem você concorda que o elefante ele vai tender a frear o trem na direção X o elefante caiu em Y mas ele tá freando o trem em X tá vendo isso é uma conversão é uma transferência de quantidade de movimento entendeu eu tô tratando dessa transferência de quantidade de movimento aqui nesse ponto aqui nessa integral central aqui na segunda ficou claro gente como é que resolve esse exercício vocês tem lá na eu não vou resolver aqui vocês tem isso lá na notas de aula a resolução tá então por favor estudem na notas de aula como é que se resolve da forma mais simplificada a forma mais correta é resolver essa equação aqui como eu falei resolver essa equação aqui pra isso você precisa conhecer né esses esses perfis de velocidade U em X em L V em X U em Y né em todas as fronteiras uma forma de obter isso é usando PIV você poderia obter isso usando anemometria de fio quente você poderia obter isso utilizando tubo de Pitot entendeu tem várias formas de fazer isso eu mostrei uma forma que usando PIV LDA anemometria por laser Doppler você pode usar um monte de técnicas tá mas todas essas só tem um objetivo obter esses perfis de velocidade tá em posições pré-determinadas bom resolução tá nas notas de aula vocês podem estudar pra quinta-feira pra gente discutir um pouco mais tá bom pessoal esse era o exercício que eu queria passar eu acho que ele ele já exemplifica bastante né a aplicação da conservação da quantidade de movimento agora eu acho que vocês precisam trabalhar um pouco vocês precisam agora estudar um pouco e avançar por conta própria até pra preparação pra prova tá eu pretendo terminar por aqui a aula né queria saber se alguém tem mais algum comentário a respeito da matéria que eu passei hoje se não eu vou dar por encerrado bom então se não tem nenhum comentário pessoal então eu vou eu vou terminar a aula por aqui tem bastante material aí pra vocês estudarem as tarefas dessa semana estão aqui ó tá aí vocês tem o material né vocês tem as notas de aula né aliás isso aqui é assim ó é lá vocês vão lá no site né vocês tem aí as aulas 5 e as notas de aula capítulo 4 né onde tem esse exercício resolvido inclusive do cilindro infinito outro material são eu gostaria que vocês pegassem livros de graduação sobre conservação da quantidade de movimento pra fazer exercícios tá propostos eu gosto muito do Fox McDonald pra abordagem integral tem exercícios muito bem bolados lá o Ribbler também é muito bom tarefas né tem uma lista 5 né que eu vou preparar pra vocês ainda não preparei eu mando pra vocês essa lista 5 vão ser mais alguns exercícios uns 3 ou 4 tá pra vocês me entregar no dia 7 que é o próprio dia da prova né até pra preparação pra prova vocês resolvem essa lista tá e também outra atividade outra tarefa é justamente se preparar pra prova obviamente né vocês vão ter que fazer uma recapitulação de tudo que foi visto até aqui né pra poderem resolver minha prova tá no dia 7 tá bom então essa lista 5 desculpa eu não terminei de preparar vou colocar uma vírgula aqui eu vou preparar essa lista pra vocês tá combinado gente tá bom vou parar por aqui então a aula tá não não quantidade de movimento angular não precisa tá Andrei a quantidade de movimento angular ela tem aplicação prática na engenharia mecânica principalmente pra você poder dimensionar máquinas de fluxo tá por exemplo turbinas né bombas né mas eu vejo da seguinte forma eu acho que se você consegue é dominar os conceitos por trás da aplicação da quantidade de movimento linear a aplicação da quantidade de movimento angular é uma consequência é uma é um pequeno avanço eu acho que você consegue fazer isso sozinho tá se você tiver alguma dúvida que quiser discutir isso comigo a gente pode discutir depois em particular mas eu não vou cobrar quantidade de movimento angular é neste curso tá bom ok então tá pessoal vou terminar a aula por aqui bom estudo né matéria nova né boa semana de estudos né e a gente se vê na quinta-feira tá bom bom dia pra todos com isso Obrigado.